Gente, olha a fila pra entrar aqui no Guanabara, olha aqui o trânsito que tá aqui chovendo pra caraca no Rio de Janeiro Sábado de Carnaval e eu tô indo aonde? Guanabara, tudo, pra você fazer as nossas comprinhas do Carnaval Chegando aqui no estacionamento do Guanabara, pessoal, hoje é sábado de Carnaval Hoje a gente vai comprar umas coisinhas e eu vou trazer vocês comigo mais uma vez aqui o Bloco da Alegria aqui no Guanabara Gente, a primeira aventura do dia hoje vai ser estacionar aqui no Guanabara Olha como tá lotado o estacionamento, tá muito cheio, tem gente esperando vaga Agora a gente conseguiu aqui um rapaz que já tá saindo, tá com a minha marida, que já tá aqui de olho na vaguinha Pra gente poder colocar o carro e ir lá fazer nossas compras O shopping não, o Guanabara está cheio hoje, muito cheio, muito cheio Todo mundo deixou pra vir no último dia praticamente, né? Não sei se amanhã vai abrir, mas é hoje que a gente precisa fazer nossas comprinhas E eu ainda tenho cliente hoje, gente, eu vou atender gente de mega ré hoje Duas da tarde já são meio dia, mas vamos que vamos Bom pessoal, acabamos de chegar aqui no Guanabara, agora vamos fazer nossas comprinhas É o Bloco da Alegria, conseguimos aqui um espacinho, eu vou atender cliente de mega ré hoje Vou trazer vocês aqui comigo, olha como tá tudo muito cheio, gente, um acabo O pessoal tá todo mundo esperando uma carrinha E a gente vai pegar agora um carrinho pra gente fazer nossas comprinhas Vamos que vamos, vou levar vocês Oi gente, já tô aqui separando aqui as coisinhas que a gente tá comprando aqui pro nosso carnaval Aí eu não tô gravando tudo pra vocês porque tá muito cheio o Guanabara Dei uma paradinha aqui no cantinho Só pra mostrar pra vocês que os carrinhos já estão Marcelo ficou incumbido, né amor? Dá um oi pro povo Marcelo ficou incumbido de ver as partes de carne E eu fiquei incumbido de ver as partes de refrigerante e lanchinho pro meu filho Então vamos lá Gente, agora eu voltei pra falar com vocês, já tô aqui ó, na fila Gente, eu vou dar uma geral aqui pra vocês verem como que tá o Guanabara hoje É hoje, gente, não sei que horas que eu vou sair daqui Já tá quase na hora de eu atender minha cliente Falta aproximadamente uma hora Mas eu espero que eu chegue no horário, vou falando com vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouco Bom, gente, estamos indo embora agora E já são duas horas, gente A cliente já mandou mensagem dizendo que tá indo Maridex vai no banheiro ali, ó E eu tô toda enrolada aqui Agora a gente vai colocar... Vai lá amor, vai lá rápido Vai com o teu pai Os dois meninos vão no banheiro Vou ficar aqui esperando E é isso Oi, gente, acabei de subir A cliente já chegou Tá ali a bolsa dela, ela foi lá no banheiro agora Já vou organizar tudo aqui porque tá eufórico A gente vai soltar ele só um pouquinho daqui a pouco Maridex tá subindo com as compras E daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês Porque agora eu tenho que fazer o mega ré da cliente Aí eu já volto, tá, gente? Bom, pessoal, acabou que o Maridex que trouxe todas as compras Olha, tá tudo aqui Agora algumas coisas que são de geladeira Ele já vai guardando Enquanto eu tô lá fazendo o mega ré Vejam aí que agora eu vou começar a fazer o mega ré da cliente E depois eu volto a mostrar algumas coisinhas que eu comprei pra vocês Que ele vai guardar tudo que é de geladeira Pra não esquentar aqui do lado de fora, tá bom? Já volto Oi, gente! Acabei o cabelo da cliente agora Olha como tá com umas poeirinhas aqui no espelho, ó Acabei agora, gente, o cabelo da cliente Agora a Maridex foi lá na cozinha Fez aqui uns quibes E uma batata frita E eu vou comer com arroz Eu só vou fazer feijão provavelmente amanhã Porque hoje ele já guardou as compras, gente, pra mim Agora eu vou papar Que eu tô morrendo de fome A cliente já foi embora Eu vou mostrar pra vocês aí o resultado Vejam! Vejam o resultado! Tchau! 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 Então, pessoal, gostaram do resultado? Olha, agora eu vou papar Tá? E hoje eu vou tirar meu cabelo E vou pintar minha raiz, ó Que ela tá completamente escura Tá botão, né? Então hoje vai continuar o vídeo Daqui a pouco eu volto Agora eu vou papar Vou descansar um pouquinho E já volto Oi, gente! Agora já são 11 horas da noite E agora que eu tive Como vir aqui Fazer a minha raiz Fazer a minha global de raiz Olha como que tá crescido o meu cabelo Já tirei o Mega, pessoal Agora eu tô aqui, ó Com o cabelo todo envolvido Com esse creme recebido aqui, ó Super Babosão Super Babosão Novex Creme Profundo de Ultratratamento Então eu coloquei Eu protegi todo o comprimento do meu cabelo Com o creme da Novex Super Babosão E agora eu vou fazer só a descoloração da raiz Tá? Tá aqui, ó Já tá prontinho O pó descolorante É esse aqui que eu uso Caso vocês perguntem Tanto o descolorante Quanto a Alax É da Água Clora Tá? Agora eu vou passar aqui Só na raiz Vou deixar em torno de 30, 40 minutos Aproximadamente Quando eu vejo que já tá clarinho Eu já vou lá E já vou tirar Tá, pessoal? Então Vou aqui continuar O meu dia Meu sábado De carnaval Não vou me sair hoje Só vou me sair amanhã Então hoje eu vou Cuidar aqui de arrumar cabelo E amanhã de manhã Eu vou colocar meu mega novamente E vou fazer minha unha E volto mostrando pra vocês aqui Flash, flash, flash Do que eu estiver fazendo E acompanhando aqui Vocês acompanhem aí esse vlog Tá bom? Daqui a pouco eu volto E amanhã de manhã